Hoje eu sei É uma minha vida inteira Hoje eu sei Que a vida nem sempre é um paraíso Mas contigo ao meu lado Eu tenho tudo o que preciso Num abril e fichar de olhos Vejo-te a crescer Hoje és a minha menina Amanhã é uma mulher E quando tu te sentis sozinho Chama por mim que eu estarei pertinho Pai eu te agradeço sim Por tudo o que fazes por mim E se as estrelas no céu Pararem de brilhar Não temas que a luz do nosso amor Jamais irá pegar Ao longo do tempo Nosso amor fica mais ligado Porque a vida tem mais valor Contigo ao meu lado Viver sem ti Nunca imaginei Pois é Pois é Numa brilha e ficha de olhos Vejo-te a crescer Hoje és a minha menina Amanhã uma mulher E quando tu te sentis sozinho Chama-te por mim que eu estarei pertinho Pai, eu te agradeço sim Por tudo o que faças por mim E se as estrelas no céu Pararem de brilhar Não temos câmbios do nosso amor Jamais se irá apagar Ao longo do tempo Nosso amor fica mais ligado Porque a vida tem mais valor Contigo ao meu lado E se as estrelas no céu Pararem de brilhar Não temos câmbios do nosso amor Jamais se irá apagar Ao longo do tempo Nosso amor fica mais ligado Porque a vida tem mais valor Contigo ao meu lado Viver sem ti Nunca imaginei Hoje eu sei Viver sem ti Nunca imaginei Hoje eu sei Hoje eu sei Amém